Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar o processo de adaptação da Lili com a gatinha nova. Então, como eu já falei no último vídeo, nós resgatamos essa gatinha na segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. E desde segunda ela já tá aqui em casa, junto com a nossa outra gatinha que nós já temos há uns 5, 6 anos. É a Lili, que era do Arthur lá em São Paulo. E nas primeiras semanas que eu fiquei morando com o Arthur, ela queria me atacar, ela ficava me caçando pela casa. Hoje em dia ela fazia isso de vez em quando, só quando ela tá estressada ou quer brincar. Mas teve umas noites que a gente ficou bem assustada, a gente até prendeu ela pra fora do quarto, porque ela ficava me atacando de ciúme do Arthur. Só agora que ela tá aprendendo a gostar de mim. Então, já sabíamos que ia ser complicado quando a gente pegasse um gatinho novo, a gente só não esperava que fosse agora. Já fazem 4 dias que elas estão aqui juntas. Eu ganhei um quarto inteiro só pra mim fazer festa. Nos primeiros dias a Lili tava muito estressada. Ela não comia, não usava caixinha de areia. A gente até trocou a caixinha de areia dela aqui pra sala por um tempo. Aí hoje, pela manhã, veio um moço fazer um concerto aqui na sala e eu tive que tirar a caixinha de areia dela daqui do canto. E coloquei de volta no lugar, que é bem em frente à porta que a gatinha tá. E ela usou ali tranquilamente. Ontem a Lili passou quase que o dia inteiro sem comer, pra vocês imaginarem o drama. E hoje pela manhã ela quis comer, o potinho dela já tinha alguma ração, depois ela pediu mais. E ela tá aqui do meu lado. Né, Nini? E praticamente toda vez que ela sente o cheiro da outra gatinha, ela fica braba. E ela realmente ataca a gente. Mas hoje da manhã também tivemos um pouquinho de esperança. Porque eu tava lá no quarto brincando com a gatinha. Aí eu saí, dei a minha mão pra Lili cheirar. Ela ficou cheirando, ficou rosnando pra mim e reclamando. Por um minuto, assim, trinta segundos, sei lá, vez que ia morder. E eu mantive a mão ali pra ela cheirar, falando, tá tudo bem, Nini, tá tudo bem. Aí ela começou a se esfregar pra ganhar carinho. Finalmente ela aceitou a minha mão, que tava fedendo a outra gata. E uma coisa que é muito interessante, é que eu tenho gatos desde 2012. Eu já tive quatro ou cinco gatos diferentes. Todos esses meus cinco gatos estavam na mesma casa. E nenhuma das vezes eu tive que fazer nenhum processo de adaptação. Nunca teve briga, tipo, de se machucarem nem nada. A minha gata fêmea não gostava da minha outra gata fêmea. Tinha isso, elas ficavam correndo pela casa. Mas não era nada de que elas não conseguiam conviver. Já com os meus outros gatos nunca teve problema. Hoje em dia eu tenho a Kuki e a malandra. Quando a malandra chegou lá em casa, a Kuki não gostava dela. Ficava meio tipo, quem que é essa gata nova aí? Elas agora são super amigas. Elas ficam brincando de lutinho o tempo inteiro. Dormem junto na mesma cama. Então, além de ser novo pra Lili e pra gatinha, esse processo também é novo pra mim e pro Arthur. A gente tá vendo vídeos no YouTube sobre como fazer isso. No primeiro e no segundo dia a gente só deixou elas separadas. Só pra sentir o cheiro e a Lili ficar ouvindo os miadinhos da outra. No terceiro dia a gente fez uma troca. A gente colocou a pequenininha num banheiro. E daí a gente deixou a Lili pra ir ali cheirar o quarto que a pequenininha tava. Pra ela avaliar. E nós também já levamos a pequenininha no veterinário. E segunda-feira as duas vão ser testadas pra FIVI e FELV. Então fiquem tranquilos. E agora vamos para o diário de adaptação. Aqui temos dona Nini com a sua água, sua ração. Reclamando. A gatinha tá ali naquela porta. E a Lili tava cheirando ali agora a pouco. O que foi, Nini? É só o Nini. É. É só o Nini. O que foi? O que foi? O que foi? Oi, Petutinha. Diz oi pessoal. Eu tô comendo um monte. Vou mais pra cá que eu tenho que sair também. Aí tu fica aí. E eu vou lá dar comida pra Lili. Lili. Vem. Vem cá. Vem comer. Olha quem tá comendo a 5 metros de distância da porta. A porta é lá do outro lado. De tão estressada que eu tô. Ô, Nini. Tem que parar de brigar com a gatinha. Tem que parar. Aí tu pode vir aqui com a gente. E é isso aí. A fase de adaptação dessa coisinha aqui é ela ficar trancada aqui. Tardinha. Tá aprontando. E ela tem que comer pra não ter mais anemia, né? Porque parece um esqueletinho. Parece um esqueletinho com o preto. Porque eu acho que ela vai super aceitar a Lili. Ela já escuta ela. Sente o cheiro dela em tudo, né? Porque a Lili morava aqui. Ela adorava ficar aqui no escritório. Né? É. Então, a parte mais complicada é a Lili mesmo. Estamos fazendo loucuras. Tem alguém no meu colo morrendo de medo. E a Lili tá brincando aqui. Já viu ela. Reclamou um pouco. Mas não odiou muito, não. E essa pequenininha aqui, ela quer fugir. Tá se tremendo de medo aqui, eu acho. Então, a gente fez uma coisa que não estava planejada. A Lili tava de boa. A gatinha tava mirando. Aí, eu peguei a pequenininha no colo. E meio que mostrei pra Lili enquanto ela brincava. Ela tava distraída. Então, ela não ia ficar tão braba. E ela não odiou. Então, temos aí mais um pouquinho de progresso. Só que a pequenininha, não sei se ficou se tremendo de frio ou de medo. Mas, enfim. Ela não conheceu a casa ainda também, então... Né? É isso aí. É. Ó, agora a Lili tá brincando com o brinquedo da outra gatinha. Ela cheirou. Também não odiou. Nem rosnou, né? Não me xingou também quando eu voltei aqui pra fora. Não xingou o Tui. Né, Tui? Oi, gente. Eu tô no quarto com meus pais. E a Lili tá lá conhecendo o meu. É isso aí. Eu tô conhecendo aqui. Eu vou andar por tudo. treated igual que o meu filho da garoto tem uma espายária. Falta a Lili. Falta lá. 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 Eu quero muito ir Oh meu Deus Não, neném Não, neném Tem alguém de olho A mugia Oi gente Oi gente, então hoje é quarta-feira Perdoa a minha cara de sono Eu acabei de acordar e lembrei que eu esqueci de gravar esse vídeo ontem E a única atualização que eu tenho pra vocês É que segunda-feira foram as duas no VET E nenhuma das duas tem sequer FIV ou FELV Então tá tudo certo, elas podem ficar juntas Só falta a Lili aceitar a pequenininha E a gente até tá escolhendo o nome ainda E é isto Aqui ó Lili tá um tampão ali embaixo Ela fica só olhando É? Oi Lili Não xinga ela Querida Ai meu Deus do céu Não, Lili Não pode Tu viu que ela fugiu de ti? Agora a Lili tá cheirando tudo onde a outra passou Ó Pra conferir, né Lili É Não morde eu É isso que eu chamo de um encontro de família A Lili tá Lili Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho A Lili E aí E aí A Lili Tua viu a biturinha Tu viu? Que coisa querida Calma, Nini, calma Cheirou ela, Nini Tu cheirou ela e quase deixou ela ficar perto de ti Que querida A Nini é um anjinho Enquanto tem essa gata 100% nem aí, pegando um solzinho gostoso O que tu tá fazendo? Coisa feia A Lili pulou aqui pra brincar com a pequena Tem que dividir, pequeno Brinca, Willio, brinca Oi, vocês duas Oi, tudo? Oi gente, então hoje é dia 29 do 6 E elas finalmente estão começando a se suportar A gente tá deixando elas soltas pela casa de vez em quando Sem muita intervenção da gente pra elas aprenderem a ficarem sozinhas, sabe? E a gente finalmente decidiu o nome da gatinha Ela tá aqui comigo, já tava se tentando pra dormir E o nome dela vai ser Willow E ela gosta de subir no meu ombro Oi, Willow Diz oi, pessoal O que tu tá olhando? A Lili tá chegando ali Isso que ela tá olhando Lili Tá gostando da mana? Não muito ainda Que demora Que demora, mano Então daqui a pouco eu já vou prender a Willow no quarto sozinha Pra deixar a Lili se acalmar Às vezes a gente prendeu a Lili também e deixou a Willow solta Porque a Lili testa a paciência de todo mundo, né, Lili? Ela tem medo da Willow Olha o tamanho dessa criatura e ela tem medo dela Então eu deixei as duas soltas e tava lá gravando o vídeo Sem nem me preocupar com a existência delas E eu cheguei aqui e tá as duas dormindo na cama Que tá bagunçada, mas elas tão aqui dormindo Né? Que as bonitinhas E foi isso, Willow Olha o Willow, tá analisando a fumbacinha do café Viu? Viu que o seu? Viu? 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 É a irmãzinha Viu? 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 É a irmãzinha Irmãzinha da Lili? Não Ei, deixa calma Não Então estamos todas aqui reunidas na janela Tô segurando a Milo no colo Porque ela passa pela rede se ela quiser Ele tá aqui E ela briga um pouco ainda com a irmã dela Mas elas convidem, né? Nini Mas tá tudo bem É E a Milo já nem se importa mais Que a mana briga Eu até tiro com a cara dela de vez em quando Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer a atualização final Do vídeo de adaptação das gatinhas E hoje faz quase um mês que a gente pegou a Willow É dia 12 de julho E a gente pegou ela no dia 14 Então dia 14 agora ela vai fazer o aniversário de 3 meses dela Vamos dizer assim Porque a gente pegou ela com 2 meses Segundo a veterinária Então já faz quase um mês que ela tá aqui Então seriam 3 meses A Lily ultimamente tá muito mais calma que ela tava no início De vez em quando ela ainda rosna pra Lily Mas elas tão quase no ponto de brincar juntas E de dormir juntas Então agora tá as duas no sofá dormindo Só que tá uma em cada lado Comparando com o fato de que antes elas não podiam nem ficar no mesmo cômodo Já tá perfeito Elas ainda não são amigas A Lily ainda xinga muito a outra Elas são como irmãs Elas se suportam Porque elas são obrigadas Mas a gente espera que com o tempo elas fiquem mais próximas No início a gente tinha que deixá-las em quartos separados A Lily não podia ouvir A Willow que ficava estressada Agora as duas são bem calmas A Willow até chega a correr atrás da Lily pela casa E depois a Lily faz o mesmo E depois elas acabam até brigando Mas elas começam na brincadeira Então tá tudo certo No futuro elas vão conseguir brincar juntas Temos bastante esperanças As duas estão ali deitadas Agora eu vou mostrar pra vocês Em vez de ficar só falando aqui As coisas da Willow ainda estão nesse quarto aqui por enquanto A caixinha de areia dela Mas eu já vou botar as caixinhas de areia junto Acho que a ração vai ficar aqui nesse canto onde é que tá Porque querendo ou não já tá bem próximo, né Mas eu acho que a caixinha de areia eu vou botar junto ali Eu vou botar as duas na vertical Em vez de andar na horizontal E aqui estão duas bonitas Um lindo Diz oi, ninguém diz oi pro pessoal Fala que tu tá se comportando E tu, Willow? Oi A Willow é o amorzinho É Tá sempre bom E a Lili tá muito dormindo A Lili nem tá aqui Nem tá Nem tá pra ninguém Tá tudo bom E é isso Só de saber que as duas estão conseguindo conviver juntas Já é uma grande felicidade pra gente E a gente não precisa mais ficar, tipo, brigando com a Lili Pra distrair ela Pra ela não querer sair correndo atrás da outra Então Toda parte do esforço já tá pra trás Já passou Agora é só curtir as duas juntas E tentar fazer com que elas fiquem mais próximas, né Mas isso é com questão de tempo mesmo Não vai ser em um mês que vai acontecer tudo A Lili também não é uma gata muito fácil A Willow faz de tudo Porque, né, é filhote A Lili já tem 5, 6 anos de idade E ela nunca teve um amigo gato Nunca nem saiu de casa Então ela sempre foi filha única E ela vai ter que se acostumar Tem uma irmã agora Depois de adulta Mas, enfim A adaptação foi muito importante pra gente Seguir todos os passos certinhos De primeiro Deixar uma separada em cada quarto Pra se acostumar só com o cheiro Depois ir colocando as rações delas mais próximas Pra elas comerem junto pela porta Depois começar a mostrar elas aos poucos Aí a gente começou a brincar com elas Duas juntas soltas Só que cada um com o brinquedo separado Então cada um desses passos Foi fazendo com que elas se acostumassem melhor E que fosse uma coisa aos poucos E não um trauma A gente se preocupou muito E não fazer com que a Lili se sentisse rejeitada E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo se vocês estão passando Ou já passaram por algo parecido Se vocês têm gatinhos E se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like E se inscrever no canal Pra ver os próximos vídeos E talvez no futuro eu mostre as duas Se dando super bem Né? Dormiu E é isso Até o próximo vídeo Tchau Life is a big mystery, isn't it? It always has been I think people are intrigued by mystery To find out about Things they don't know anything about That's a mystery Tchau 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 Tchau